Feriado prolongado e muita gente deixando a capital mineira. Mais de 150 mil pessoas devem passar pela rodoviária de BH. A dica é, chegue, tá gente? Com antecedência, com calma, com tranquilidade. Quer ver só? Acompanhe comigo atentamente a reportagem da Regiane Moreira. Balança! Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação já era grande na rodoviária por causa do feriado prolongado. O helicóptero da Record TV registrou filas para o embarque e desembarque de passageiros no entorno do terminal, onde foi implantada uma operação especial de trânsito. Tárcio chegou ansioso para ver a irmã em São Paulo. Aproveitar enquanto pode, né? Feriado prolongado ainda, faculdade, trabalho, então vai ser uma viagem legal. Já a Maria Conceição deixou o Rio de Janeiro para ver a família em Minas. A família é a nossa base, né? Então nós não podemos deixar de... sempre que a gente puder ver, né? E a saudade sempre aperta? Muitas, muito, muito, muito. Teve gente que deixou para comprar a passagem na última hora. Enfrentou muita fila sem ter a certeza que conseguiria embarcar a tempo. Teve preconceição do mato dentro. Passagem você vai comprar agora? Sim, agora. Deu para comprar antes? Não dá, porque eu moro mais longe da rodoviária e se eu comprar pela internet não tem desconto. Então é melhor comprar aqui mesmo. Ah, já deve ter uns 15 minutos já. Tem um pouco... Vai demorar? Atrasando. Pois é. Um pouquinho bom. Vai descontar um pouco no tempo que você vai ter lá para descansar? Pois é. Está ansioso para chegar no seu destino? Bastante. Espero que ainda tenha vaga, porque pelo que eu vi já estava cheio o ônibus. Os ponteiros do relógio já vão marcar a hora certa para essa multidão que está no saguão do terminal rodoviário de Belo Horizonte poder embarcar. A expectativa é de que a movimentação neste feriado aumente 3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Até segunda-feira, mais de 160 mil pessoas devem passar por aqui. E os destinos mais procurados pelos mineiros, você já sabe quais são. São as cidades litorâneas Rio de Janeiro, Cabo Frio, Guarapari, Conceição da Barra e Porto Seguro. Vai ser bom, vou passear bastante. Curtir uma praia? Vou. Eu aprendi a nadar, então vou nadar até. Mas é bom ir preparado para enfrentar um trânsito intenso. Na BR-381, saída para o Espírito Santo, a situação estava assim, logo cedo. Robert vai para o Rio. Ele sabe das coisas. Trouxe até um livro para não ficar nervoso com a demora na estrada. Até para chegar aqui já foi tenso. Então, cada vez mais tenso ainda, trânsito agarrado. E estrada já vi que vai ser bem tenso. E aí o livro vai ajudar a aliviar o estresse da viagem. Exatamente. Dá para ler bastante. Se não for assim, estresse o tempo todo. A melhor forma é ler, né?